Aproveitar que a gente tá falando sobre redes sociais, vou pegar meu celular aqui pra identificar com vocês alguns cursos e eventos que a nossa equipe selecionou pra essa semana aqui no programa. Então tá, vamos falar sobre o curso Armazenamento de Grãos em Silo Vertical. Esse é um curso realizado pelo Sistema Senar, que vai ser online no dia 20 desse mês. Pra fazer a sua inscrição tem QR Code na tela, você que quer saber mais sobre essa especialização aí. Temos também o curso Agropecuária Sustentável, que vai acontecer no dia 21 a partir das 8 horas da manhã pelo Senar também. Nesse evento, você aí vai ver mais sobre a produção sustentável, né? Então, quem quiser fazer a sua inscrição, tem QR Code na tela também e o link. Agora, um curso da Embrapa com postos nitrogenados em cultivo de camarão marinho. Vai acontecer no dia 5, então essa semana, né? A partir das 9 horas da manhã e aí tem conceitos iniciais sobre a carcinicultura marinha, ou seja, a criação de camarões. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, basta fazer a sua inscrição e realizar esse curso aí da Embrapa. Vamos lá, então. Curso Medidas de Prevenção, Monitoramento e Controle da Vespa da Madeira. Também aí uma indicação da Embrapa. Para você que quiser saber mais sobre esse curso, que vai ser realizado no dia 6, a partir das 8 horas da manhã, basta acessar o site da Embrapa. E agora, o que a gente tem aí para mostrar para vocês? É um evento que aconteceu na semana passada, né? Jogos da Agronomia. Jogos da Agronomia. O senhor participou? Eu estava só de ouvinte lá, vendo. Só na plateia. Não jogou dessa vez. Jogos da Agronomia, né? Então aí mostrando os times que participaram. Teve vôlei, futsal. Futsal, truco, um monte de atividades. Várias modalidades. Várias modalidades. Então os Jogos da Agronomia. Parabéns aí a todos os times que participaram, né? Teve troféu, medalha. Muito bacana aí a participação de toda a equipe, inclusive os professores também, né? Nos times. Os professores participaram também. Muito bem. E aí a gente também vê o processo de plantio dos girassóis que fazem parte do programa Fenoglade, né? Que é um projeto realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. Que coordena a professora Ellen, né? A professora Ellen que está encabeçando aqui na FAG. Já mostramos, né? Os girassóis desse projeto, quando aconteceu no ano de 2022, se eu não me engano. E daqui pra frente vamos acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento para mostrar também. Com certeza.